Fala aí meus bonitos, tudo bom com vocês? Aqui é o Hades e estamos de volta para mais um vídeo E hoje vamos chegar aqui e falar do que fazer depois de zerar Black Myth e o Kong O jogo tem conteúdo aí para pós-games, coisas que você pode fazer depois de zerar Que dá uma longevidade maior para o jogo Mas antes, deixa o seu like, se inscreve no canal, clica aqui na descrição para você concorrer para o Playstation 5 E vamos lá falar do nosso Black Mythzão Bem, antes de mais nada, vamos algumas coisas aqui que a gente precisa fazer Antes da gente zerar o game, antes da gente trocar para o New Game+, tem algumas coisinhas que a gente precisa fazer Bem, a primeira delas eu recomendo, você pegar os chifres da armadura do touro A armadura do touro é a melhor armadura com defesa, em quesito defesa no Black Myth Só que você só consegue pegar duas partes por NG Então você vai querer pegar todos os upgrades no primeiro NG Que é fazer no capítulo 5, a área secreta do capítulo 5, que eu ensino como fazer aqui já no canal E aí, quando você voltar no capítulo 5 novamente, você vai craftar as outras duas partes que faltam dela E aí sim, você vai ter o set completo do touro, que aumenta muito a sua defesa E também, né, ele tira ali a sua esquiva perfeita para aumentar a sua tenacidade Então você é interrompido menos vezes quando está utilizando esse set, o que é bem bacana, vale a pena Outra coisa antes da gente ir, a gente precisa pegar os Skanda Que são aí itens que a gente precisa pegar, que no final ele vai melhorar a nossa vida, estamina e mana Tudo ao mesmo tempo São quatro que você vai precisar pegar e ela fica escondida em cada um dos capítulos No vídeo também eu mostro passo a passo aqui como você pegar Fica mais fácil de deixar por lá para vocês Mas basicamente você vai ter que ir em quatro pontos, pegar isso E lá no capítulo 6 vai ter um boy secreto Onde você vai enfrentar e aí você vai ganhar esse item E ao ganhar esse item você vai entregar lá para a raposinha, né Que é o Shudog E você vai pegar aí este item retribuição que vai aumentar todos os seus status Isso é muito bom para você já ir para o New Game Plus feliz da vida Não se esqueça de upar o seu porongo para o nível 10 E transformar ele no porongo supremo Onde ele vai ficar no level mais alto de todos E para isso você vai para esta localização aí do capítulo 5 E você vai seguir em frente o caminho que tem lá, né Você vai passar por uma ponte no caminho de lava, né Vai ter uns inimigos ali no caminho Você pode passar correndo e ignora eles ali Caso você tenha perdido esse caminho Você vai ver que existe uma espécie de templo ali Um pouco mais no canto isolado Onde você vai encontrar aquele NPC que é aquele velhinho ali E você vai poder falar com ele Depois aí de você falar com ele Simplesmente você vai poder interagir com a fogueira ali E você vai pegar o Gaud Supremo, né O porongo supremo Para isso aqui funcionar Vale lembrar que você precisa ter upado seu porongo até o nível 9 Para aí ele poder ir para o nível 10 e virar o supremo, tá Senão não vai funcionar Você tem que fazer isso antes de ir para a quest Derrote todos os chefes possíveis do jogo Principalmente os dragões opcionais, né Secretos em cada fase Não se esqueça deles Que você vai ganhar itens Você vai ganhar armaduras Você vai ganhar até transformações E também não se esqueça de desafiar o tigre ferreiro também, tá Porque ele vai te dar mais um slot ali Para você colocar os itens Então você tem que fazer tudo isso daqui antes do NG+, Porque o ferreiro principalmente é importante Porque no NG+, você vai conseguir pegar mais outro slot aí Então pega logo esse no primeiro E agora vamos aqui fazer o final secreto do jogo Só que assim É um final secreto Mas ao mesmo tempo ele não é bem um final Porque você pode fazer ele antes de você ir para a área final do jogo Os requisitos para você desbloquear este final alternativo Ou meio que um final secreto Né Ou cutscene secreta Já que o final vai se manter do mesmo jeito É você descobrir todos os segredos de cada um dos capítulos O capítulo 1 você tem que tocar todos os sinos Aí o capítulo 2 você tem que fazer a quest do javali Para ir para a área secreta O capítulo 3 você tem que fazer a quest do cara do chapéu ali Que ele vira um boss E te dá aquela magia Que anula as outras magias e aumenta o seu ataque No capítulo 4 você precisa ir para a área secreta também Que é fazendo a quest ali do escorpião No capítulo 5 tem a área secreta Que é a área do touro ali Da armadura do touro Que eu falei aqui no primeiro, tá E beleza, você fazendo essas áreas secretas O 6 não tem Você pode ir lá para o capítulo 3 E você vai para a trilha nevada Você vai voltar o caminho Você vai descer o caminho Onde você vai encontrar uma ponte Você vai passar por essa ponte Você vai seguir um caminho reto, reto, reto Vai chegar um momento Que você vai ver mais ali daqueles bichos congelados e tal E você meio que vai olhar Você vai ver que tem uma torre gigante Um pouco ali para a sua esquerda, né E aí você vai seguir o caminho dessa torre Você tem que chegar até essa torre aí Onde você vai chegar numa porta gigante Talvez você já tenha até chegado nessa área aqui E ficou Ué, o que é para fazer aqui? Pois é Aqui é a nossa área secreta do capítulo 3 Que só desbloqueia Depois de você fazer tudo aquilo que eu falei antes, né E aí você vai acessar essa área E você vai mais para frente Da área que você vai entrar da torre E aí vai ter um NPCzinho mini Buda Que ele vai abrir a área secreta para você, tá Caso você fique travado Saiba que tem um trecho da área secreta Você tem que passar pelo cantinho com o personagem Eu achei que o caminho estava bloqueado Alguma coisa do tipo Mas não E aí você vai enfrentar o boss opcional aqui E você vai liberar uma coisa bem legal No New Game Plus Que eu já vou falar sobre, tá E aí você pode derrotar ele Mas Cara Esse boss eu achei mais difícil Que o boss final do jogo normal Então na dúvida É melhor enfrentar o boss do jogo final primeiro Que aí você vai ficar um pouco mais forte Faz o capítulo 6 Deixa esse aqui realmente por último Não tem problema você derrotar o chefe final do jogo E voltar para cá depois, tá Você não vai precisar derrotar o chefe final do jogo de novo Meus amigos Não precisa fazer isso Derrota o chefe final do jogo Vem para cá Recusa ir para o New Game Mais, né Vem para cá Faz E aí sim você vai para o New Game Mais E boa, tá E aí você fez o final secreto do game Agora vamos para o New Game Mais Que tem coisinhas legais nele aqui Para mostrar para vocês Bem, a primeira coisa é que se você fez o final secreto Né, esse final aí que eu te falei Do capítulo 3 Quando você for para o New Game Mais Além de você ter as relíquias, né Dos chefes Você vai ter uma nova relíquia aqui no meio Que é a mente liberta E você vai ter A opção de escolher Né, o que você quer O que você quer aumentar, né Daquelas três opções Igual quando você termina qualquer capítulo, tá E Uma vantagem do New Game Mais É que você vai poder pegar novamente As relíquias Então se você já tem uma opada Você vai poder pegar A segunda ou a terceira E aí se você zerar de novo Você vai poder Um momento Pegar todas as relíquias Igual aqui, mano Você vai poder pegar todas E ter todas ativadas Ou seja A cada New Game Você vai ficando mais forte Com o seu personagem, tá Mas Essa relíquia do meio Para ser upada Toda vez que você for fazer o New Game Você for zerar de novo Você tem que fazer Esse final secreto Do capítulo 3 Não se esqueça Senão você não vai ganhar ponto Para ela, tá Então essa aqui é a primeira coisa Que vem no New Game Mais Outra coisa que vem no New Game Mais Primeiro é os nossos levels Vai vir tudo Equipamento Vai vir tudo Os nossos slots aqui É legal Porque Todo New Game Mais Que você for Você vai falar com aquele Ferreiro O Tigre Enfrentar ele Você vai poder Desbloquear um slot Para você colocar mais itenzinhos Então você vai ficar Consequentemente Mais forte também Então você tem Bastante evolução No personagem No New Game Plus Ainda Ainda vai rolar Essas evoluções E Quando você chegar No New Game Mais Vai ter armas Desbloqueadas Para você Colocar o pau No seu personagem Também Você vai ter armas novas Que vai ser Por exemplo Ela vai liberar Um novo upgrade Nas armas ali Que vai ser O bastão long Da tempestade Que é uma arma nova Que você vai ter O bastão do ferro Sombrio Que também é outra arma Que você vai ter Que aumenta o ataque Com base na sua defesa É bem legal Porque ele upa Da mesma forma Que você upa O set do touro E ele vai combar Muito bem com esse set Porque ele vai aumentar O seu dano Com base na defesa Você vai ter muita defesa Naquele set do touro E o outro É o bastão fumban Espinhandeiro do adepto Tá Ele é a arma Que dá mais chance De acerto crítico Então se você está Buildando acerto crítico Ela é excelente Para isso Tá Então você vai ter Essas três armas novas Aí Já no New Game Mais Você vai no santuário Entra lá Que você vai ter O upgrade liberado Para elas ali Se você não está Com os itens certinhos Então esse aqui São as três armas Que você vai pegar Quando você for Para o New Game Plus O que já é uma novidade Para o jogador Bem Por último A gente tem o segredo Mais supremo de todos E que é um Que eu acredito Que pouquíssima gente Vai ter coragem de fazer Que é Você ter a postura Do sábio Durante a sua gameplay Qual que é a postura Do sábio Sabe a postura Que você pega No capítulo 6 Que você consegue usar Contra o boss final Do jogo Ou a postura Que você tem No começo do jogo Mesmo ali Que você Tem aquela postura Diferente Que o bastão Ele tem um alcance maior Os golpes ali Da quarta barra de foco Ela aumenta É um golpe diferente Você vai ter a opção De jogar com essa postura No jogo normal Só que é um caminho Um tanto árduo E eu acredito Que pouquíssima gente Vai ter vontade de fazer Mas eu vou explicar Como é que é Bem Para você desbloquear Essa postura do sábio Você vai ter que ter Todas as relíquias Liberadas Tá Ou seja Se você Equipa Uma relíquia A cada New Game Você vai precisar Ter zerado o jogo Três vezes E aí na quarta vez Você vai poder utilizar A postura do sábio E como você Utiliza ela Você utiliza ela Da segunda forma Quando você estiver Lutando com os inimigos E você encher Todos os seus Três pontos de foco Mais a quarta Barra de foco Ao você utilizar O ataque carregado Gastando todo o seu foco Ali Você vai atingir A postura do sábio Que dura em torno De um minuto Onde você vai ficar Com ela Para você poder Atacar e utilizar Tá Então é um segredo Bem dificinho De conseguir Mas está ali no jogo Algo que pouca gente Acredita vai pegar Nem é necessário Para uma platina Por exemplo Então pouquíssima A gente vai pegar Eu fiquei meio triste Porque é legal Essa postura Mas poderia deixar Eu usar o jogo inteiro Eu já zerei o jogo Quatro vezes Meu amigo Eu ainda tenho que Carregar meu foco Quatro vezes Para poder utilizar Por um minuto E ia ser muito legal Eu já desbloquear Esse negócio aqui E ficar Torta e direita Ali Mas Tem essa opção Para quem for Fazer realmente Vários NG Ele ainda te retribui Lá no quarto Que você já vai estar No seu Você vai realmente Virar o rei macaco Que você vai estar Muito forte Mas esse aqui É o maior segredo De todos E meus queridos Basicamente Esse aqui Que você tem Para fazer depois Claro Ainda tem a platina Que você pode optar Por fazer Eu estou procurando Fazer ela também Mas em questão De conteúdo De coisas ali Que você vai ter Que você pode desbloquear E tal É isso daí Eu espero que vocês tenham Gostado desse vídeo Então um grande beijo Um grande abraço Um beijo para o povo Até a próxima E tchau tchau